Eu vejo o quanto minha vida mudou para melhor. E eu vejo o quão bom é caminhar com quem acredita em mim, sabe? Eu aprendi que eu deveria te amar como Cristo. Que assim como estamos cercados por essas águas, que o amor sempre nos cerca. E que assim como a gente não consegue ver o fim, que nosso amor, ele nunca tenha fim. Eu realmente escolhi ele e escolheria ele sempre, todos os dias. Amém. 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 Amém.